Você mandou bem, não cuidou de mim, foi forte sim, me fez entender O lado bom, o bom do amor, o que aconteceu? Ficou no ar, eu vou juntar meu nome com teu Você chegou e nem água pra sede, me desejou que foi tudo de vez É novidade, que tal passar bem? E no final é só eu e você Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamando toda hora e caminhando juntos Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamando toda hora e caminhando juntos Você mandou bem, não cuidou de mim, foi forte sim, me fez entender O lado bom, o bom do amor, o que aconteceu? Ficou no ar, eu vou juntar meu nome com teu Você chegou e nem água pra sede Me desejou que foi tudo de vez, de vez É novidade, que tal passar bem? E no final é só eu e você Yeah Eu tô pensando agora, a gente no futuro, chamando toda hora e caminhando juntos Eu tô pensando agora, eu tô pensando agora e caminhando juntos Caminhando junto Caminhando junto Eu tô pensando agora A gente no futuro Chamada toda hora E caminhando junto Eu tô pensando agora A gente no futuro Chamada toda hora E caminhando, e caminhando E caminhando Rompendo a madrugada Pirados de mostradas Rompendo a madrugada Pirados de mostradas E caminhando junto E caminhando junto Pra ver o futuro E caminhando junto Legenda Adriana Zanotto